Fala galera, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui um grilo muito raro de se ver, parece uma folha de papel, de comprida de capim, tá aqui no varal da minha casa, olha pra vocês verem, é uma coisa muito exótica, muito raro de se encontrar mesmo, olha lá pra vocês verem, entendeu? Eu tô rodando a cordinha do varal aqui pra ver se ele se movimenta, olha pra vocês verem, ele parece um mato, só que ele é muito comprido, tá vendo? Tá aqui no varal, deixa eu girar o varal pra vocês verem, olha lá, ele tá se movimentando, olha pra vocês verem como ele é diferente, isso aqui é coisa rara de se ver mesmo, você pode rodar a natureza e você não encontra, entendeu? Coisa difícil de se ver mesmo nessa espécie aqui, olha pra galera que curte aí a biologia, olha, Isso aqui é um machado raro galera, vou deixar ele curtindo aqui, vou pôr umas folhas pra comer aqui, depois deixa ele voltar pra natureza lá, dá uma olhada pra vocês verem, olha, não, aprecia só galera, olha pra vocês verem, tem umas antenas grandes, isso aqui a última vez que eu vi foi na praia, isso aqui é muito difícil de você ver mesmo, entendeu? Foi numa mata lá, dá uma olhada pra vocês verem. Vou colocar o nome dele aí no título do vídeo e na descrição aí, viu galera? Um abraço a todos aí, então valeu. Vou deixar ele soltar aqui, não vai espantar ele não, um abraço a todos aí.